Chegou a quatro o número de óbitos, de mortos, no grave acidente desta madrugada no anel rodoviário de Berô. Três pessoas morreram na hora, uma a caminho do hospital, uma van com dez passageiras da mesma família, bateu na traseira de um caminhão que estava parado na faixa da esquerda. O acidente grave mobilizou equipes do SAMU e dos bombeiros. Quando os militares chegaram, havia muita gente presa às ferragens. Nós chegamos aqui, o SAMU já estava no local, ele já tinha feito a retirada de duas vítimas e nós demos continuidade nos trabalhos, principalmente às vítimas que estavam encarceradas, presas às ferragens. A van seguia pelo anel rodoviário no sentido Vitória, quando bateu na traseira deste caminhão que estava parado na via. Dona Maria Emília, que estava em uma das cadeiras da frente, viu tudo. Ai, minha filha, eu não quero nem falar, não. Ai, minha filha, eu vi que duas ali, a minha cunhada. A van fretada saiu da cidade de Juatuba com o motorista e as dez passageiras. Elas seguiam para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Pretendiam pegar um voo às 5h20 da manhã com destino à Foz do Iguaçu. Seis irmãs e quatro primas estavam no veículo. Elas saíram cedo para evitar contratempos na estrada. A gente lá ia com bastante calma e bastante tempo para não ter correria, né? O impacto foi tão forte que a van ficou destruída. Três pessoas morreram na hora, o motorista e duas passageiras. Outras duas mulheres inconscientes foram atendidas ainda no local. As quatro vítimas que tiveram ferimentos mais leves foram levadas para o Hospital João XXIII. Dona Maria Emília não teve nenhum arranhão. Estava muito assustada. Não é comigo que está acontecendo isso, não, amor. Porque, nossa, nós somos seis irmãs lá e as seis irmãs. O caminhão atingido pela van saiu de São Paulo e seguia para o Espírito Santo. Transportava uma secadora de café. O motorista contou para a polícia que parou na faixa da esquerda depois que uma das rodas se soltou. Ele disse que sinalizou o local. O motorista do caminhão relatou que uma das suas rodas soltou. Ele estava na faixa da esquerda, que ele desceu, ele sinalizou a veia com um triângulo, que ainda ele cortou umas galhas ainda para sinalizar. Ele deslocou um posto de combustível nas proximidades para ver se tinha um mecânico para auxiliá-lo. Quando ele voltou para guardar esse facão no interior do veículo, ele escutou somente um barulho e viu que a van tinha acidentado nessa traseira. A passageira da van contou que não estava chovendo e que o caminhoneiro não sinalizou a pista. O caminhão estava parado, sem sinalização e não estava chovendo. A pista estava molhada, mas não estava chovendo. E ele não tinha sinalização nenhuma, o motorista não viu. Nós tentamos falar com o caminhoneiro, mas ele disse que não tinha condições de gravar. Não estou com condições de atender vocês, me desculpe com a polícia. A polícia ainda vai investigar o que de fato aconteceu. O motorista, apesar de não estar com sinais de embriaguez, ainda ia ser submetido ao teste do bafômetro. A pista do anel ficou fechada para os trabalhos da perícia. O último corpo foi retirado mais de uma hora depois do acidente. As malas e os pertences ficaram com a família. A viagem das irmãs estava programada há dois anos e foi adiada por conta da pandemia. Era a realização de um sonho. Estou muito preparada, muito planejada, né? Mas, infelizmente... Não, 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 não. Então, voltou-se. Obrigado.